Não é difícil perceber como o movimento espírita brasileiro utiliza o medo para disciplinar os espíritas conforme a sua visão muito particular da prática da mediunidade. De maneira que qualquer iniciativa que se tenha de que a mediunidade seja praticada em um outro ambiente que não seja o do centro espírita, essa iniciativa logo é desestimulada sob a justificativa de que o pior pode acontecer. A impressão que se passa é que se não for no raio de ação de proteção do centro espírita o indivíduo não tem muito como contar com os bons espíritos. Ah não, Rafael, você está enganado. É dito sim que os bons espíritos estão conosco, mas eles nos aconselham só pela inspiração. Pois é, aí é que está, porque da forma como se diz, os bons espíritos estão conosco e nos aconselham pela inspiração. Mas basta que você abra um canal de comunicação pela mediunidade propriamente dita que automaticamente esses bons espíritos que até então estavam nos inspirando eles são substituídos automaticamente por espíritos obsessores que irão acabar com a nossa vida. Então é dito que eles nos acompanham, nos aconselham, nos inspiram, mas só podem nos aconselhar pela inspiração. Se for por uma mediunidade propriamente dita, tipo a psicografia, aí não, não. Eles não vão mais se comunicar. Quem vai atuar são os obsessores, porque afinal de contas você está praticando a mediunidade num lugar que não tem proteção. A proteção existe só a partir do aconselhamento que é dado pela inspiração. Na hora que você troca a possibilidade de ser inspirado de forma sutil pelo uso da mediunidade propriamente dita, aí esse bom espírito que nos acompanhava ele é trocado, ele dá lugar para um obsessor, porque afinal de contas você passou a usar a mediunidade. Vejamos como isso não faz nenhum sentido. Mas como eu dizia, o que há por detrás desse medo é um entendimento pessimista, pelo qual nós somos doutrinados a entender que nós não somos merecedores da comunicação dos bons espíritos. A doutrinação nesse sentido é tão forte que inclusive ela justifica a falta de comunicação dos bons espíritos no próprio centro espírita. Então os bons espíritos não se comunicam conosco com frequência porque nós não somos merecedores. Se no centro espírita nós não somos merecedores, tendo em vista o entendimento relativo aos centros espíritas, muito naturalmente fora de lá, aí é que nós não temos chance alguma de recebermos qualquer comunicação deles. Da forma como a coisa nos é passada, nós somos realmente levados a acreditar que nós não temos esse merecimento. Tendo em vista toda a doutrinação que é feita nesse sentido, eu gostaria de propor uma reflexão para que a gente comece a partir dela, a gente comece a se libertar dessa ideia pessimista. E a reflexão é simples, basta nós pensarmos nas boas relações espirituais que cada um de nós pode ter e certamente tem. E para isso, basta considerar todas as encarnações que nós já tivemos. A partir delas, vamos imaginar a quantidade de espíritos, espíritos com os quais nós tivemos relação a partir de laços familiares, por exemplo, ao longo de várias encarnações. Basta pensarmos na quantidade gigantesca de espíritos que se interessam por nós e que querem o nosso bem justamente a partir de relações familiares anteriores. Vamos pensar e tomar isso por base da nossa reflexão. Por exemplo, quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos irmãos, todos nós já não tivemos ao longo de várias encarnações, espíritos que tiveram a oportunidade de compartilhar experiências conosco ao longo do tempo, quantos desses pais, mães, filhos, irmãos, quantos desses já não se tornaram bons espíritos? Já é uma quantidade considerável que a gente pode levar em conta de bons espíritos que se interessam por nós, que querem o nosso bem porque nos amam. Nós estamos restringindo aqui o raciocínio, tendo por base apenas as relações familiares anteriores que nós tivemos. Mas há toda uma população de bons espíritos que pode nos ajudar sem que isso dependa de qualquer relação anterior que tenha sido estabelecida. Vejamos, nós estamos aqui pensando nessas possibilidades sem deixar de considerar o que a gente já pontua sempre aqui no canal. Nós temos conosco o anjo da guarda, que é sempre um bom espírito. Um bom espírito que já se encontra conosco pronto para nos auxiliar, como a gente encontra a expressão na obra fundamental, pronto para nos auxiliar na senda do progresso. Se levarmos em conta todas essas possibilidades, vale a pena pensar que estamos longe de estarmos sozinhos e abandonados, como se estivéssemos entregues somente à ação dos espíritos que nos querem fazer o mal. Se pensarmos a respeito da quantidade de espíritos que nos amam, que se interessam por nós, que querem o nosso bem, vejamos, é uma quantidade razoável o suficiente para que a gente comece a se libertar dessa ideia pessimista de que nós estamos cercados por obsessores que irão nos atazanar, que irão nos prejudicar. Vale a pena nós refletirmos um pouco nesse sentido a partir dessas relações carinhosas, de afeto, relações fraternas que existem entre nós e os espíritos, a partir de todas essas possibilidades que nós cogitamos aqui, de repente é algo que vale a pena a gente pensar a respeito. Beleza? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal se não for inscrito e deixe aqui o seu comentário a respeito de tudo isso que nós comentamos. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri